O que eu tenho é que nós precisamos avançar e nos dar mais a conhecer na nossa capacidade de contribuição dentro de qualquer processo de cuidado em saúde multidisciplinar. Certamente. E isso é permanente. Não pode relaxar nenhum período, não. Não pode cair no esquecimento, não. É dia a dia. Tem que virar rotina mesmo tudo isso. A gente imagina situações, como já aconteceu comigo, da mãe, que tem uma filha com paralisia cerebral, e não se alimentar por via oral, mas por sonda. E, na verdade, o atendimento odontológico passa a ser um atendimento, muitas vezes, talvez um recurso. Aí, quando a gente atendeu a primeira vez essa mãe, essa garota, a mãe chegou e disse assim, Doutor, me diga uma coisa, mas ela não se alimenta pela boca, se alimenta pela sonda. Por que o senhor não faz a extração de todos esses dentes? Não tinha os dentes com problema. Eu disse, não, mas esses dentes dela têm que ser cuidados, têm que ser escovados, têm que ser limpos, têm que ser... fazer parte... não pinti o cabelo, não corta o cabelo, não faz... E a menina com as unhas pintadas. Imagina a falta que vai fazer os dentinhos, esses dentes lindos que ela apresenta. Então, tudo isso, a gente... Eu, realmente, quando eu vejo uma situação como essa, e não foi a primeira, nem a única, já aconteceu algumas vezes esse tipo de abordagem da própria mãe, com relação aos seus filhos, como se fosse algo desnecessário, secundário, desvalorizado. E até a própria educação e saúde oral, para essas famílias, tem que ter a ver uma importância muito grande. Mesmo com parálise cerebral, mesmo esse paciente que apresenta a sonda, a alimentação feita por sonda, os cuidados com a higiene, instrução de higiene oral, deve-se fazer parte de um contexto sempre permanente, sempre, à medida que for atendido. Então, e algo interessante, que muitas vezes quem manda o paciente para o dentista é o médico. Já foi o pediatra, porque os pais, às vezes, criam uma rotina de desvalorização dos dentes. Já começa com os dentes de leite, né? Perdeu os dentes de leite, vem os dentes permanentes, mas aquele dente... Se já perder um, vai perder o outro também. Então, talvez seja algo cultural que muitas vezes não foi trabalhado desde o início, desde a fase da infância da criança, da pessoa com deficiência, para que isso fosse continuado para o resto da vida. É, os próprios pais se experimentaram perdas, né? Então, o natural é perder. O natural é perder. É como se fosse parte de um contexto já sacramentado para essas famílias, né? Que é uma pena, né? Pois é, mas vamos nos unir, vamos arregaçar as mangas e vamos enfrentar isso. Certo, com certeza. Pode contar comigo, sempre. Thalita falou? Então, a gente começa agora? Começamos? Pronto, eu vou abrir aqui para a gente fazer o diálogo inicial. Boa tarde, bem-vindo a todos e todas que estão aqui na sala com a gente. Eu sou Thalita, faço parte da equipe do Telesaúde, da equipe de Teleeducação. E é um prazer enorme receber aqui hoje, né? O tanto doutor Paulo, representando a equipe de saúde bucal, a gerência de saúde bucal da SES e o doutor Roberto Carlos. Eu vou passar para o doutor Paulo, que convidou o doutor Roberto, né? Conhece melhor, mas já deu para perceber o quanto que o doutor Roberto, ele vai contribuir muito com a gente aqui hoje. Nós vamos aprender muito sobre o assunto escolhido para essa tarde, né? Atenção odontológica nas condições crônicas, hipertensão e diabetes. Então, eu gostaria também de deixar esclarecido para as pessoas que estão aqui via chat com a gente. Podem enviar mensagens, assim como o Mário Sérgio enviou, né? Se apresentando. Ele é de Vitória de Santo Antão, enfermeiro do trabalho do Hospital João Murilo e professor da Unifacol. Então, as pessoas que estão aqui no chat podem se apresentar, enviar dúvidas, comentários, que no momento da discussão a gente vai compartilhar com o doutor Roberto e o doutor Paulo. Então, agora eu vou desligar a minha câmera para também prestar atenção aqui e sejam todos bem-vindos. É com você, doutor Paulo. Paulo? Doutor Paulo. Obrigado, Thalita, por mais uma vez nos receber tão atenciosa. perto de amigo que muito tempo na coordenação estadual de saúde bucal e é com muita satisfação este momento, porque desde que foi declarado o estado de pandemia, a odontologia experimentou um imobilismo muito significativo e as necessidades da população persistem, sobretudo aqueles pacientes em condições crônicas. Então, é muito gratificante a gente estar fazendo parte deste movimento de mostrar a capacidade de reação, a capacidade de contribuição que a saúde bucal, por meio da odontologia, tem condições de dar de resposta para essa população. E, sobretudo, nestes pacientes, neste momento, o paciente com hipertensão e diabetes, que são pacientes que apresentam uma grande vulnerabilidade uma vez infectados pelo COVID-19. Mas, independente do COVID-19, nós temos um grande contingente da população, não só no estado de Pernambuco, como no Brasil, como no mundo, que estão acometidos por distúrbios que apresentam a hipertensão e o diabetes, com fortes repercussões na cavidade oral, mas, sobretudo, que os problemas orais podem, inclusive, se interrelacionar tanto com a hipertensão e com o diabetes. Então, muito obrigado, doutor Roberto, por mais esta parceria. Esperamos que possamos fazer uma grande extensão de abordagens em diversos temas e, antecipadamente, parabéns a todos os que estão assistindo, que certamente vai ser uma grande aula. Muito obrigado, doutor Roberto. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco. Obrigado a Thalita e a Renata, da Teleeducação, da Secretaria de Saúde de Estado de Pernambuco, pelo convite para conversar um pouco com vocês com relação à atenção odontológica nas condições crônicas, hipertensão e diabetes. Nós sabemos, primeiramente, para contextualizar todo o interesse desse tema, que durante a pandemia do Covid-19, o fechamento das práticas odontológicas reduziu realmente o número de indivíduos afetados. Mas também, em algumas situações, pacientes que necessitavam de atendimento urgente ficou um pouco a desejar. E depois, quando foi liberado o atendimento dos pacientes que necessitavam de atendimento com urgência, ficou faltando ainda, com a questão sanitária, uma questão de segurança, o atendimento de rotina regular, o atendimento deletivo dos pacientes que apresentam condições de morbidade com relação principalmente à hipertensão e o diabetes. Então, por conta disso, até esse artigo recente mostra que as condições de sofrimento odontológico realmente acontecem na população de uma forma geral. Mas, contudo, sabe-se que durante esse período de pandemia, esse período de quarentena, a comida virou uma válvula de escape, onde houve aumento significativo de consumo de salgadinhos, guloseimas, doces, porque as pessoas estão em casa, as pessoas querem uma válvula de escape justamente para criar mecanismos de sobrevivência, inclusive a própria ansiedade, até os problemas psíquicos que estão acontecendo dentro dos lares. Então, tudo isso faz parte de um contexto importante, juntamente com o sedentarismo, que as pessoas passaram a... quem fazia um exercício físico por conta do diabetes e hipertensão passou a não fazer, então tudo isso contribuiu, muitas vezes, para o desequilíbrio do diabetes e da hipertensão. Somado a isso, algumas situações onde houve um aumento de consumo de bebidas alcoólicas na população, justamente por conta disso, para aliviar essas tensões emocionais que o próprio confinamento causa, mas também que contribui para o aumento da depressão, diminuição da imunidade, o álcool provoca uma diminuição da imunidade, ele vai desequilibrar as pessoas que já são tratadas com hipertensão e diabetes e naqueles que são propensos à hipertensão e diabetes, eles vão desenvolver naturalmente essas condições por conta do consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Então, o diabetes é uma doença, uma enfermidade metabólica crônica e, em ascensão, cerca de 422 milhões de pessoas têm diabetes e a característica do diabetes é justamente a hiperglicemia. Um em cada 11 pessoas no mundo têm diabetes e 1,5 milhões de pessoas morrem anualmente por conta das causas diretas do diabetes. A previsão é que em 2040 o diabetes continue aumentando os casos de diabetes que possam chegar a uma estimativa em torno de 642 milhões. Por que isso acontece? Pela facilidade de carboidratos, porque os carboidratos são mais baratos do que as proteínas. Então, as pessoas têm um hábito alimentar modificado hoje. Tudo é muito prático, tudo é muito fácil. Você tem alimentos prontos, não valorizando a alimentação natural, os legumes, as frutas, que fazem parte de uma melhor alimentação para as pessoas. Então, uma prevalência no Brasil, o Brasil em torno de 14 milhões de pessoas convive com diabetes, 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco ao surgimento de diabetes e estima-se que pelo menos 46% da população brasileira desconhece o diagnóstico do diabetes. Ou seja, ou por não ter acesso a um diagnóstico, ou porque simplesmente negligencia a sua própria condição de saúde. Acha que isso não vai acontecer e continua com os mesmos hábitos alimentares e prejudicando mais ainda a sua condição de saúde. Então, são vários tipos de diabetes. Os mais conhecidos são diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 e diabetes gestacional. O diabetes do tipo 1 é quando o organismo não produz insulina suficiente para que ocorra o metabolismo da glicose. No diabetes tipo 2, o organismo vai produzir pouco ou pouco insulina ou essa insulina, uma vez produzida, ela não é bem processada pela célula e não há a formação do metabolismo desse carboidrato. E o diabetes gestacional é uma condição temporária que ocorre na gestação onde a placenta ele vai produzir uma resistência à insulina e isso vai ser temporário e tende a ter alguns efeitos com relação ao feto. Os fetos normalmente estão relatados na literatura que eles nascem acima do peso e para isso a atenção ela deve existir sempre. São os dados da Organização Mundial de Saúde com relação aos tipos de diabetes mais frequentes. Então, é uma doença crônica e multifatorial, existe uma dificuldade do controle de licença no diabetes. Então, o indivíduo saudável, esse gráfico mostra, esse desenho mostra para vocês que existe uma produção de insulina e essa insulina ela tem que se ligar com o receptor de insulina na célula. Então, esse receptor existe na membrana da célula e esse receptor é que ele vai sinalizar para um transportador de glicose, um transportador transmembrana denominado GLUT4. Então, é assim que funciona normalmente, como se fosse uma chave de uma ferradura que abre um outro mecanismo para que a molécula de glicose ela entre na célula. O indivíduo com diabetes do tipo 1 não há produção dessa insulina. Não havendo a produção dessa insulina, então, esse receptor de insulina ele fica sem função. Então, se ele não tem função ele não vai sinalizar para ninguém, não vai sinalizar para o transportador de glicose para essa glicose entrar dentro da célula. Então, essa glicose ela vai ficar circulando no meio extracelular. E no diabetes tipo 2 algumas condições vão acontecer. Ou essa insulina ela é produzida de uma forma normal ou de uma forma diminuída. se ela é produzida de uma forma normal ou diminuída muitas vezes ela não consegue por algum defeito ou algum efeito do mecanismo do próprio indivíduo se ligar ao receptor de insulina na membrana. Se ele não consegue se ligar ao receptor da membrana então ele não sinaliza para o transportador. E uma outra condição é que a insulina é produzida ele consegue acoplar ao receptor da insulina mas a insulina não manda por um defeito do próprio do próprio indivíduo não manda sinalização para que haja o deslocamento desse transportador e ele não torna possível a entrada da glicose para ser processada no interior da célula. Então é isso que provoca a resistência à insulina ou a insuficiência relativa de insulina e é conhecido que alguns fatores genéticos e fatores externos são atribuídos à ocorrência do diabetes. Os fatores externos sedentarismo há uma quantidade muito grande de alimentação então que esse indivíduo faça uso com o consumo exagerado de alimentos tabagismo alcoolismo tudo isso faz parte desses fatores mais atribuídos ao diabetes. E os fatores genéticos são aqueles determinados por cada indivíduo particularmente com relação ligado ao controle da insulina pelo gênese. Então algumas condições de complicações com relação ao diabetes são conhecidas nos olhos a retinopatia então o indivíduo uma vez diagnosticado o diabetes com o tempo ele vai apresentar lesões na retina então uma outra situação quando ocorre alterações ao nível cerebral que provocam um acidente vascular cerebral tudo isso são complicações do diabetes no rins a nefropatia no coração a doença arterial risco de infarto miocárdio o pé diabético onde a formação de úlceras nas extremidades desses membros desses pacientes e também com relação à saúde bucal alterações no periodonto então pelo fluxo diminuído da saliva pela ausência de saliva existe uma diminuição do efeito tampão dessa saliva então a ocorrência de cálice vai ser maior a ocorrência da gengivite da periodontite com perda do tecido de suporte do exidente e somado tudo isso o mau hálito então no diabetes do tipo 1 então a criança ou o adolescente ele já começa a ser cuidado tratado com relação à sua saúde oral desde o primeiro diagnóstico então para que não ocorra perdas desses elementos dentários por conta da periodontite já instalada então as crianças e adolescentes deverão ser atendidas precocemente no diabetes gestacional o pré-natal é importante o pré-natal odontológico ele vai ser importante já que esta paciente gestante se ela apresentar a doença periodontal anterior à gestação ela deve ser imediatamente trabalhada atendida para que essa condição ela seja minimizada o que muitas vezes não vai acontecer como a gente espera às vezes a paciente já chega no final da gestação com uma alteração bem severa com relação à periodontite uma periodontite já bem complicada com pompite então negligenciou-se o atendimento do pré-natal então mesmo porque às vezes com uma condição da gestação pode fazer com que essa paciente não tenha acesso ou também não valorize o atendimento odontológico mas isso é sempre bom fazer sempre é interessante fazer esse atendimento odontológico no pré-natal porque se ela apresentar um diabetes gestacional essas condições da periodontite vai ser bem mais agravada bem mais severa e na periodontite da doença do diabetes do tipo 2 esse paciente vai desenvolver essa 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 enfermidade já a partir dos 45 é uma condição crônica 35 45 anos por conta do estilo de vida inclusive que ele ele apresenta então é comum esse paciente já vir com a doença periodontal com a periodontite já avançada com perda de vários elementos dentários e isso é muito é muito impactante e complicador porque uma vez esse paciente perdendo esses esses elementos dentários principalmente os molares então a ingestão de proteína vai ser diminuída então se a ingestão de proteína vai ser diminuída ele vai consumir mais alimentos de fácil deglutição como os carboidratos e aí complicando e prejudicando mais ainda a sua condição de diabético então algumas alterações da saúde bucal elas vão ser determinadas por conta do diabetes tais como gerostomia o hálito cetônico língua saburrosa a formação de abscessos periodontais a reabsorção alveolar e a mobilidade por isso que determina a perda desses elementos dentários mais precocemente e atendendo pacientes com diabetes a gente vê uma quantidade de perda de elementos dentais muito grande então por conta da periodontite crônica a candidíase que elite angular o retardo da cicatrização das infecções justamente por conta da resistência à insulina provocada pelos pelos por essas citocinas no periodonto então sabe-se que pacientes com mais de 45 anos com diabetes mal controlado ele tem mais ou menos uma hemoglobina glicada em torno de superior a 9% ele apresenta 2.9 vezes mais chance de ter uma periodontite grave do que aqueles pacientes que não tem diabetes médio então a periodontite ele vai aumentar a resistência à insulina agrava o controle de licêncio e as complicações diabéticas dos indivíduos com diabetes médio e isso é bastante curioso uma vez que já foi determinado já em 1993 por Loh e que a doença periodontal a periodontite crônica é considerada a sexta complicação do diabetes então é muito difícil a gente atender um paciente no consultório que apresente diabetes médio que ele esteja na faixa de controle normalmente eles são descompensados então quase todos os pacientes apresentam um são descompensados e isso favorece justamente essa complicação esse complicador que é a doença periodontal então a periodontite ela é considerada e o diabetes são são condições bidiracionais então o diabetes ele vai interferir na doença periodontal ele vai manifestar com sua complicação a doença periodontal e a doença periodontal já instalada e não tratada ele vai contribuir para a dificuldade de controle do diabetes e por isso é chamada de uma condição sexta complicação do diabetes médio e uma condição bidirecional então a periodontite crônica no paciente com diabetes de tipo 2 ela é bem mais rápida bem mais agressiva porque a hiperglicemia ele vai prejudicar as funções celulares do periodonto então vocês imaginam uma situação onde o paciente apresenta uma periodontite já instalada ele já apresenta essa periodontite somada a presença desse periodonto patógeno essas bactérias e vai haver liberação de citocinas provocando a inflamação então somada isso a uma condição de meio ambiente com acúmulo de placa e uma condição de hiperglicemia essa inflamação ela vai ser aumentada sempre vai ser mais severa e o que é que se atribui a isso qual é a a justificativa para que o diabetes ele possa promover um aumento dessa severidade da periodontite então a periodontite por si só com a a degranulação da membrana celular a liberação desses lipopolisacarídeos da membrana celular da bactéria ele vai ativar a imunidade inata então a imunidade inata ela vai ser vai chamar as células de defesa aqui representado nessa imagem pelos monócitos e macrófagos e eles vão liberar as citocinas pró-inflamatórias e aí nesse caso a gente colocou nesse quadrinho aqui o fator de necrose tumoral alfa interleucina 1b interleucina 6 interleucina 8 são as citocinas pró-inflamatórias e no diabetes também ocorre a a a liberação como se diz a sinalização para que as células da imunidade inata atuem para o controle dessa informação e liberação dessas dessas citocinas pró-inflamatórias também os produtos finais de glicação são liberados a nível de periodonto e é isso que causa uma resistência à insulina e também o metabolismo oxidativo dos lipídios e ácidos graxos então tudo isso somado vai promover uma resistência à insulina fazendo favorecendo e complicando o diabetes médicos então essa é a justificativa então além de tudo isso ainda tem o fator qualidade de vida então vocês imaginam uma pessoa que já tem uma doença que ela é extremamente severa eu me lembro de fazer uma fazer uma pesquisa no hospital H-Menor Magalhães e uma paciente a gente faz uma pesquisa lá com relação a periodontite em pacientes diabéticos então ela chegou para mim e disse assim que é uma doença que realmente ela controla não tem cura aí ela disse assim poxa doutor eu fiquei curada de câncer câncer de mama mas não sou curada do diabetes então começou a chorar então assim é algo que interfere na qualidade de vida interfere no psicológico da pessoa então para isso a gente fez elaborou um trabalho a gente produziu esse trabalho há alguns anos junto com a equipe de pesquisa da professora Renata Simões então a periodontite crônica no paciente diabético realmente ela é importante causa muitos danos psicológicos nessas pessoas então o impacto da periodontite crônica na qualidade de vida dos indivíduos diabéticos é reconhecido sabe que essa perda da qualidade de vida ela vai existir para o diagnóstico do diabetes sabe-se que os valores normais da glicemia pelo HGT ele não deve ultrapassar os 100 miligramas por decilitro e quando esses valores hoje já atribui até em torno de 99 miligramas por decilitro e duas horas após uma refeição a glicemia ela não deve ultrapassar os 140 miligramas por decilitro com relação a hemoglobina glicada a hemoglobina glicada a hemoglobina ela é uma proteína que ela dá coloração vermelha a hemáce por conta do ferro mas também a hemoglobina ela faz o transporte de alguns gases oxigênio CO2 mas também consegue transportar algumas moléculas e entre essas moléculas a glicose faz parte desse contexto então os níveis elevados de hemoglobina glicada no indivíduo com diabetes eles são evidentes então por isso é que se faz o exame de hemoglobina glicada para saber até que ponto está havendo controle do diabetes e qual o perfil que esse paciente vai se apresentar então como a hemácia ela tem um tempo de vida em torno de 4 meses então a partir da data de coleta de sangue para o teste de hemoglobina glicada sabe-se que um mês anterior esse paciente a resposta o percentual de hemoglobina glicada desse paciente vai relatar o que aconteceu com ele há 30 dias atrás se a medicação fez efeito se ele exagerou em algum algum alimento excesso de carboidratos tudo isso vai aparecer no resultado desses exames desse exame então dois meses antes da coleta de sangue vai aparecer pelo menos 25% do que ocorreu há 60 dias atrás e os outros 25% em torno do terceiro e quarto mês então isso é importante isso é muito importante com relação ao acompanhamento desses pacientes e quando esses testes de hemoglobina glicada são utilizados para avaliação do controle glicêmico das pessoas que já tem diabetes então a faixa de resultado normal é em torno de 4% a 6% então basta ver que é difícil a gente reduzir muito a hemoglobina de glicada do paciente com diabetes é muito difícil então ele fica numa faixa de normalidade em torno de 6% e quando a hemoglobina glicada é utilizada para o diagnóstico de diabetes essa faixa de normalidade ela fica em torno abaixo de 5.7% então isso é reconhecido como tendo um valor de normalidade então esse termômetrozinho ele dá mais ou menos uma ideia do que acontece com o nosso paciente quando chega com a hemoglobina glicada com a glicemia já descompensada então mais de 10.5% da hemoglobina glicada já é um paciente já complicado com relação a seu estado de saúde oral a periodontite crônica então lembrando aqui que hoje já são acertos pela sociedade brasileira de diabetes que os valores normais são aqueles que estão abaixo de 5.7% então os valores eles são cada vez mais mais rígidos com relação ao controle de normalidade do diabetes então quais são as por que que se faz o que que se propõe a fazer no tratamento periodontal das pessoas que apresentam essa alteração tão severa quanto o diabetes então justamente são tentar reduzir os sítios de infecção então as metas microbiológicas do tratamento periodontal é aquele tratamento periodontal onde todos os sítios da cavidade oral são submetidos a um tratamento antifeccioso sítios raros raros moderados e profundos mucosas e língua e qual o objetivo o tratamento periodontal efetivo vai ser aquele que vai ser feito com uma alteração ecológica no periodonto isso deve ser encarado como alteração ecológica profunda onde a redução das bactérias do complexo vermelho e laranja e aumento das bactérias que são aqui as bactérias do complexo vermelho e laranja são as bactérias periodontopatógenas as que complicam mais a periodontite e modificando essa ecologia aumentando as bactérias que são consideradas vamos dizer um pouco mais benéficas são as bactérias do complexo amarelo verde roxo e azul para isso é feita essa modificação com vistas a melhora da saúde periodontal desse paciente então sabe-se que nesse paciente nos pacientes com diabetes apresentam uma perda óssea maior uma perda de inserção maior a profundidade da sondagem vai ser bem maior então é comum a gente encontrar um paciente com periodontite crônica no diabetes e quando a gente faz uma uma sondagem a sonda entra 10 11 milímetros então bolsas profundas bastante severa essa essa condição de de saúde oral e pra isso alguns marcadores eles podem ser utilizados para o acompanhamento desse paciente então esse é um trabalho realizado também com a professora Renata Simões da UFPE isso é feito pelo Romário eu e Simões e que a gente viu a questão dos marcadores salivais que a gente pode predizer principalmente esses marcadores pró-inflamatórios relacionados com a periodontite crônica no diabetes então logo na instalação do da periodontite crônica nesse paciente uma formação do biofilme com ativação dessas células de defesa com a liberação dessas citocinas a interleucina 1 interleucina 8 o fator de necrose tumoral alfa vai fazer parte dessa dessa mensuração à medida que essa dessa periodontite vai aumentando outros fatores outros componentes celulares de citocinas e quimiosinas vão aparecer que realmente são importantes na na mensuração da severidade dessa dessa inflamação periodontal e como se sabe que o avanço da periodontite vai ocorrer sempre a perda óssea então perda do suporte ósseo a rarefação óssea culminando com a perda desse elemento dentário alguns elementos vão fazer parte alguns marcadores vão fazer parte dessa dessa do envolvimento na regulação da osteoclastogênese que onde vai ocorrer a perda da a formação de mais de osteoclastos que vai destruir o osso então o rank L e a osteoprotegerina vai fazer parte de uma uma mensuração possível também para esses pacientes com diabetes e periodontite crônica então na periodontite os mediatores inflamatórios eles são bem mais evidentes eles aparecem mais uma maior quantidade e sabe-se que para que ocorra essa periodontite os fatores de risco ambientais eles tem que fazer parte com a presença do biofilme e tudo isso vai gerar condições para que essa periodontite crônica se estale mas também alguns fatores de risco relacionados à genética então somado a isso eu juntamente com Renata Simões e a equipe da UFPE nós produzimos alguns trabalhos com relação aos polimorfismos que existem e a susceptibilidade do indivíduo onde existe uma alteração nos receptores dos genes da vitamina D e a ocorrência de periodontite crônica no indivíduo diabético então está provado que a vitamina D faz parte dessa defesa imunológica dos indivíduos e a gente conseguiu ver que existe essa correlação entre a vitamina D e os polimorfismos desses genes com relação à susceptibilidade da periodontite nesses indivíduos também é um trabalho bastante importante que nós produzimos com relação ao DC-Sign que também é um gene que promove a proteção dos indivíduos com relação a infecções e na periodontite crônica nos pacientes diabéticos essa alteração ela acontece esse polimorfismo e também avaliação da beta-defensina onde a beta-defensina é um peptídeo responsável pela imunidade inata então foi pesquisado nós pesquisamos a Rayane e eu a Renata Simões pesquisamos com relação à questão dos polimorfismos da beta-defensina e nós encontramos que quando as pessoas apresentam esse polimorfismo a ocorrência de periodontite crônica ela vai ser mais severa então sabe-se que todo esse contexto que todas essas alterações provocadas no periodonto com a ocorrência dessas lesões nessas bolsas profundas bolsas de 8 9 11 13 muitas vezes os elementos sentados apresentam bolsas profundas então toda essa área inflamada então Peij em 1998 ele criou uma uma comparação bem útil bastante interessante com relação a isso então aqui do lado esquerdo ele mostra no trabalho que toda a área inflamada correspondente a 20 elementos dentários presentes na boca com periodontite crônica toda essa área inflamada ela corresponde à área equivalente à palma da mão então vocês imaginem o indivíduo apresentar uma grande área inflamada na na boca onde não há a menor condição de uma escova fazer a remoção desse biofilme então apenas o tratamento periodontal bem bastante efetivo vai ser responsável por manter pela manutenção da saúde oral desse paciente então algumas outras alterações já falamos que a xerostomia ou diminuição da saliva também vai fazer parte desse contexto e vem com isso também as condições desfavoráveis como a ardência bucal e na língua então é comum a gente fazer tentar fazer uma coleta de saliva no paciente diabético e praticamente ele não apresenta saliva alguma mesmo porque além da condição do diabetes a própria medicação que ele faz uso que normalmente o paciente diabético está somado a uma condição de comorbidade junto com a hipertensão arterial sistêmica e esse medicamento ainda reduz mais a saliva vai manter sempre essa boca seca por conta disso então é sempre bom recomendar esses pacientes que tomem bastante água para hidratar a boca já que algumas condições determinadas pela hipossalivação e xerostomia são conhecidas como a candidíase a glossite rombóide mediana a estomatite proprodase as áftas recidivantes os focos de infecções aquelite angular e o líquido em plano oral e aí devem ser tratados e aí nos procedimentos utilizar ou não a profilaxia antibiótica então o indivíduo que normalmente apresenta uma condição estabilizada de hemoglobina glicada não precisa fazer a profilaxia antibiótica porém alguns pacientes que apresentam descompensados imunologicamente comprometidos quando se propõe fazer a realização de procedimentos mais invasivos você faz uma dose de ataque e faz a manutenção da dose antibiótica terapêutica durante alguns dias para que você tente melhorar inclusive a condição de saúde oral de um paciente que apresenta com as condições extremamente desfavoráveis como essa e com relação a hipertensão arterial sistêmica então nós sabemos que a hipertensão arterial sistêmica é aquela que é definida onde a pressão arterial sistólica ela é em torno de 140 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica ela superior a 90 milímetros de mercúrio então quais são os riscos quais são os riscos que apresentam um indivíduo que apresenta uma hipertensão arterial sistêmica riscos coronarianos riscos de acidente vascular encefálico e os riscos de complicações a nível renal então tudo isso são as complicações da hipertensão arterial sistêmica então sabe-se que no mundo todo em torno de 1 1 milhão 130 milhões de pessoas apresentam hipertensão arterial sistêmica e por que isso acontece porque o sal é o melhor conservante que existe na natureza então os alimentos normalmente para dar sabor e conservação eles são submetidos ao cloreto de sódio então 2,3% dessas pessoas vivem em países de baixa e média renda sabe-se que em 2015 1 em cada 4 homens apresentou hipertensão arterial sistêmica e 1 em cada 5 mulheres apresentou essa condição isso ocorre com uma questão econômica também então a grande quantidade de mortes prematuras são devidas à hipertensão arterial sistêmica então no Brasil 31,3 milhões de pessoas apresentam hipertensão arterial sistêmica em torno de 302 mil óbitos por ano e 829 óbitos por dia e as mulheres são as mais mais hipertensas em torno de 26,9% das mulheres apresentam hipertensão arterial quais os fatores de risco como eu já falei com relação ao sal mas também as gorduras saturadas as gorduras trans a diminuição da digestão de frutas e vegetais a questão cultural inclusive os fatores de risco como sedentarismo sobrepeso fumo e álcool e também fatores de risco não modificados como a história familiar a doença renal o próprio diabetes e indivíduos com mais de 65 anos e a grande dúvida era com relação a questão de saúde oral então do mesmo jeito que o diabetes que é uma doença crônica será que a hipertensão arterial provocaria alterações no periodonto capaz de haver uma preocupação do cirurgião dentista com relação a essa condição será que essa condição ela era provocada com o aumento da hipertensão e a ocorrência de periodontite crônica ou se essa relação ela seria bidirecional como no diabetes ela se manifesta se apresenta então não sei se vocês conseguem ver mas esse esse trabalho é muito importante foi um trabalho que foi publicado agora em 2020 esse trabalho mostra algo fantástico é com relação a origem o início da hipertensão arterial a partir das condições desfavoráveis de saúde bucal promovidas pela periodontite crônica então na ocorrência de placa com a disbiose promovida por essas bactérias a nível de periodonto então instala-se a periodontite em algumas situações inflamações sistêmicas inflamações sistêmicas com a sinalização para essas células de defesa socorrerem o próprio organismo para diminuir essa inflamação então essas células representadas pelos monócitos os linfócitos T e linfócitos B a ativação do sistema nervoso simpático e a própria bacteremia provocada principalmente pelas bactérias mais agressivas na periodontite que é a proferromona gengivales então como é que acontece todos eles atuando ao mesmo tempo deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente ver então aumentei aqui para mim então as citocinas e as quimiocinas elas liberando a interleucina 6 o fator necrose tumoral alfa interleucina 17 eles fazem com que a nível do endotélio vascular haja uma produção de superóxidos esses superóxidos eles vão atuar justamente do óxido nítrico o óxido nítrico ele é responsável pela base de dilatação vascular então quando há essa interferência dos superóxidos e aqui vem de duas fontes a partir das citocinas liberadas e a partir da bacteremia provocada por essas bactérias mais agressivas onde há uma inflamação vascular e perivascular todas interferindo no óxido nítrico então quando isso acontece ao invés de haver uma base de dilatação ou uma base de constricção quando essa inflamação sistêmica que ela é determinada pela ocorrência dessa liberação dessa sinalização para o cérebro de defesa dos monossos e também os linfócitos T e aí o linfócito T helper ele é importante porque ele vai agir também vai atuar nessa no endotelio vascular com também liberação do fator necrose tumoral alfa que ele é um vasoconstrictor e aí ele vai aumentar a vasoconstrictão local e também a ativação do sistema nervoso simpático onde há a ativação das espécies reativas de oxigênio a nível vascular então com liberação de superóxido a liberação de peróxido de hidrogênio a liberação de ácido hipocloroso e as hidroxilas que elas vão fazer uma competição com o óxido nítrico e aí haver uma disfunção vascular somado com os mecanismos clássicos pré-hipertensivos como obesidade estresse sal então tudo isso vai causar uma hipertensão desses indivíduos então essa é uma uma condição bastante esclarecedora e esse trabalho ele saiu assim é a contento não eu já tenho esse trabalho já desde o início de um de um artigo que estou produzindo junto com a professora Renata Simões então com relação a isso a interferência da hipertensão na periodontite esse trabalho foi submetido mas aí quando saiu esse trabalho do Aguilera e colaboradores foi como se fosse uma luz para a gente definir que isso podia ser possível então associação entre a periodontite e a hipertensão arterial é conhecida a partir do trabalho de Martim Cabezas então ele definiu que isso era possível de acontecer e existe uma relação entre a hipertensão e a ocorrência de periodontite crônica então a atenção para esse paciente vai ser bem mais evidente então deixa deixa ver se eu passei a mais não e esse artigo também recente da Aguilera e colaboradores ela corrobora ela reforça isso a necessidade de avaliar sempre a condição periodontal já que a periodontida foi associada com hipertensão então trabalhos anteriores mostram também algumas condições que elas são importantes então o tratamento periodontal em alguns pacientes fumantes desse autor ele mostra que há uma redução após dois meses de tratamento periodontal em torno de 7 milímetros na coluna de mercúrio da pressão sistólica desse paciente então há uma resposta muito boa com relação à diminuição da pressão nesses indivíduos enquanto o paciente apresenta uma hipertensão refratária a medicamentos então após seis meses do tratamento periodontal houve uma redução de 12 0,5 milímetros da coluna de mercúrio com relação à pressão sistólica e 10 milímetros de mercúrio com relação à pressão arterial diastólica então isso é muito importante sempre avaliar então nesse trabalho dele é bastante interessante e após os seis meses de pacientes hipertensos houve redução de placa obviamente por conta da instrução de higiene oral para esses pacientes mas também houve a diminuição do sangramento na sondagem diminuição de bolsas e várias várias dimensões desde leves até mais profunda a diminuição do nível de inserção clínica desse paciente então tudo isso mostra a efetividade do tratamento periodontal e com relação a próprias condições cardiovasculares também então isso é que é importante mostrar que houve também redução da proteína C reativa diminuição da interleucina seca uma interleucina proinflamatória diminuição do fibrinogênio então diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica diminuição da massa do ventricular esquerda nesse paciente e isso é muito bom para a manutenção da saúde desse paciente então sabe-se a partir disso que existe uma associação positiva da periodontite e hipertensão então quanto mais severa a periodontite 49% dos pacientes das pessoas apresentam a probabilidade de apresentar também a hipertensão arterial sistêmica deixa eu voltar e isso tudo faz parte de um contexto de saúde que aí estão envolvidos também toda a atenção básica o cirurgião dentista a enfermeira o médico aumentar a conscientização dos profissionais de saúde sobre a associação da periodontite crônica e hipertensão arterial sistêmica os pacientes com periodontite crônica eles devem ser informados sobre o risco de desenvolver a hipertensão arterial sistêmica e caminhar também ao cirurgião dentista quando esse paciente já apresenta um diagnóstico de hipertensão arterial aconselhamento de saúde bucal de todos os pacientes com hipertensão arterial sistêmica prevenção e manejo da periodontite crônica eles vão melhorar a saúde bucal a saúde geral qualidade de vida e também isso faz parte de um contexto que pode melhorar e prevenir as condições de hipertensão arterial sistêmica desse paciente então nessas condições de quarentena mais de 90 dias que estamos em casa e a lentidão com que todos esses atendimentos eletivos voltem ao normal para atender as pessoas com essas condições crônicas de saúde faz necessário também que a gente possa orientar também esses pacientes para a manutenção da saúde e orar em casa seja por meios de redes sociais todas as redes sociais fazem parte de um contexto diário que a gente utiliza para se comunicar com os nossos pacientes mas é claro também uma ligação isso é importante saber que ele é importante para a gente saber que a saúde dele vai ser importante para a gente a volta o retorno dele e quanto melhor condições isso vai ser importante para que a saúde oral dele possa estar em dia então sempre com informações concernentes a redução do consumo de sacarose diminuir o consumo de açúcar redução do consumo de sal redução de consumo de álcool 15 minutos de sal para poder haver a reposição da vitamina D tudo isso vai ser importante e também a a manutenção da saúde oral em casa com o uso do fio dental da escovação da língua da escovação após a alimentação e a verificação das condições de integridade da escova que ele vai usar uma vez que essa essa escova ele apresenta qualquer alteração nas cerdas isso vai ser e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto